A situação do ala-direito Iago Pikachu, no Fortaleza, foi esclarecida pelo vice-presidente do clube, Alex Santiago. Em uma entrevista à rádio O Povo CBN, Santiago elogiou Pikachu e afirmou que a decisão sobre sua permanência, ou não, será tomada no final da temporada. Pikachu, que é um dos líderes do grupo e um dos capitães, tem se destacado com números excelentes no futebol brasileiro. Ele chegou ao Fortaleza em 2021, após passar cinco temporadas no Vasco, e sob o comando de Juan Pablo Voivoda, tornou-se uma peça-chave na equipe, marcando 12 gols e dando oito assistências em 50 partidas. O contrato de empréstimo de Pikachu com o Fortaleza vai até o final do ano, e o clube tem a opção de compra junto ao Shimizu S-Pulse do Japão. Inicialmente, o prazo para definir a situação de Pikachu era até agosto, mas foi prorrogado para dezembro. O jogador foi vendido para o clube japonês em julho de 2022, mas sua experiência no exterior não foi bem-sucedida, pois jogou apenas 12 jogos pela equipe, então comandada pelo técnico Zé Ricardo, e não balançou as redes. Além disso, o clube acabou rebaixado para a segunda divisão da Joa League, o campeonato nacional do país. Ainda no início de dezembro do ano passado, o Fortaleza acertou o retorno do camisa 22 por empréstimo, com opção de compra fixada. Nesta temporada, ele disputou 56 jogos, fez oito gols e deu oito assistências. Além disso, o vice-presidente Alex Santiago também esclareceu a situação do volante Caio Alexandre, que está emprestado pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá ao Fortaleza. Santiago garantiu que o clube já tem diretrizes estabelecidas para a compra do jogador e pediu aos torcedores que fiquem tranquilos quanto à permanência de Caio, que tem sido titular absoluto no meio-campo do Fortaleza, desde sua chegada em 2022. Em resumo, o Fortaleza está avaliando a permanência de Iago Pikachu e está confiante na continuidade de Caio Alexandre no clube. Os dois jogadores têm sido importantes para a equipe e têm números expressivos em suas respectivas posições.